Um dia sem você parece um ano Um ano com você passa rápido em segundo Já tinha desistido da minha vida, tudo dá veado Mas agora eu penso isso e não é brisa Viciado precisa da droga Eu preciso de você O que acelera precisado veio Eu preciso de você pro coração bater Nosso santo quando se trombou Eles trocaram foi tiro Tá querendo terminar, tá querendo terminar Sou um soldado ferido mas eu não vou ficar nessa Eu não posso sofrer Só briga quer tirar minha alma assim vai me perder Quer que eu pare de seguir todas minhas amigas Isso não existe antes de tu tive uma vida Não espero nada de ninguém Eu não vou virar e vem Quer ir embora pode ir Desejo tudo de bom e amém Agora ligo nos amigos e falo que tô de volta Pego o biriri e ligo pra gostosa Mando ir pro 02 que hoje a noite vai ser foda Muito foda Muita chata, muita chata, muita chata Jogando pra tropa, jogando pra tropa Muita chata, muita chata, muita chata Eu tô de volta, eu tô de volta Mesmo depois que eu sumi Elas tão vindo aqui, tão vindo aqui A fila baila no vizinho que todas quer dar pra mim Quer dar pra mim Sim, sim Descobri-lo que tô com um din-din Quer andar na nave no meu show, ficar no camarim Calma, baby, que não é fácil assim Quer me dar o golpe, engravidar de mim Não espero nada de ninguém Eu não vou virar e vem Quer ir embora pode ir Desejo tudo de bom e amém Não espero nada de ninguém Eu não vou virar e vem Obrigado.